Como é que é pessoal? Estamos de volta do episódio número 30 aqui do nosso Eves, o seu time tem 30 episódios pessoal, um mês inteiro de episódios. Já estou aqui no dia do jogo, vamos jogar contra o Crystal Palace, tive que fazer bastante alterações porque tivemos a lesão do Jean Rodrigues que aconteceu durante o jogo, ainda estamos sem o Steven Davis, deixa-me só recapitular aqui o que é que aconteceu mais, Steven Davis, estamos sem muita coisa, estamos sem muita coisa, o Steven Davis já estava de fora, não aconteceu assim mais nada de significante, não sei se tenham notado o nosso correio de suplente ao Ramos Vilfort, ele está inclusive na equipa A, foi de, chamou para a equipa A, não o chamei, vamos então apresentar aqui o Gozo, um bocado esquisito, de Shen Long, do Elung, de Ramirez, Harrison Reed, Jordi Klazi, na defesa, é a defesa aí aqui, daqui para aqui, daqui até ao Klazi está tudo bem, do Klazi para a frente, aqui já está tudo uma, uma bodega, os cantos acho que já estão, este do Elung, qual é que é o pé mais forte dele, é o esquerdo, eu vou meter o do Elung a marcar em vez do Klazi, exatamente, ainda não tinha visto isto, devia ter visto, como é óbvio, o mod aqui, e o Mou ali, exatamente, é isto mesmo, bom, 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 bora lá, aqui, tenta regressar aqui às vitórias, contra o Crystal Palace, que é que eu vou dizer, vamos lá, vamos lá, acabar com a série dos meus resultados, vamos lá, espera uma vitória, temos que acabar com esta série, eu acredito que vamos acabar, aí está, vai, Shen Long, aí está ele, joga com o Reed, isso, o golo logo à abrida é que era, isso, vai, 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 ali o gajo, então está a nanar, bem Cédric, recupera logo a bola em cima, bem jogado, isso, uma boa entrada da equipa, vai procurar logo ali o golo, querer logo tentar, dar logo ali a machadada, vamos lá equipa, vamos lá, e olha os meus jogadinhos, dois meus jogadinhos, bem Gomes, tanto espaço, tanto espaço, muito espaço, e segundo posto, já está, já vamos começar a perder, é, eu já reparei que 90% dos golos agora que estamos a sofrer é sempre este descruzamento ao segundo posto, sempre, sempre, é uma coisa incrível, vamos lá equipa, a reação, bem, anda, vamos lá, piroca, vai para Shane, anda Shane, isso, vai Shane, vai, vai, Clássico, não falha, opa, fogo, é incrível, meu, se fosse os gajos já era golo, como é o soltanto, não marca, é incrível, incrível, como é que a bola não entra, olha, olha, como é que queres ganhar a bola ali, é tão equipa, não me podes deixar, vamos, vamos, contra-ataque, vamos equipa, calma, é preciso ter calma, preciso ter muita calma, estamos com meia hora de jogo, tenho que pedir mais a esta equipa, a equipa está, vamos equipa, vamos lá equipa, produzir production, canto para eles, corta, Oh, 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 ah pá o caralho meu, o que é isto pá? Outro golo às três pancadas, assim, no bolas paradas. Oh, 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 o que é isto? Sempre a mesma coisa, sempre. Quantos golos é que já sofremos assim? Oh, pim, pim. Bala bate no nosso defesa, bate no avançado, trai o guarda-rede. Oh pá, a sério. 3G. Vem, João Gómez, vem. Vem, isto agora é o rumo ao despedimento, já estou a ver. Jesus, como é que é possível? Como é que é possível, meu? Aqui, a única coisa que eu estou a ver é que as bolas entram de qualquer maneira. Nós precisamos de um milagre para fazer golos, eles é às três pancadas. É logo agressivo, mostrem-me algo diferente. Reagem, eu quero ver a reação. Vou voltar à estrutura flexível, vamo lá. Eu quero ver a reação. Como é que eu vou fazer aqui isto? O Cuco não está a jogar uma pista, mas vou manter para já. Quero ver como é que a equipa reage. Vamo lá, equipa, vamo lá, equipa. Vamos, equipa. Reação, eu quero reação, equipa. Não custa nada. Vamo lá, Cedric. Shane, anda. Vem, mete, mete. Já está. Não está nada. Vem. Falta garra à equipa. O que é isto, equipa? Foda-se tanto espaço. Tanto espaço, meu Deus. Vou abrir aí para o caralho. Vou meter o Oberlin. Quero que pressionem a... Não, 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 não. Aqui falo-se 9. Quero que pressionem a defesa. Vamo lá, equipa, reação, equipa, reação. Isto não custa nada. Isto não custa nada, pá. É só fazer 3 golinhos. Não custa nada. Vamo. Vem, Gomes. Anda, Gomes. Isto. Vem. Isto. Não custa nada, pá. Vamo lá, vamo lá. Falou mais um bocado do jogo. Vai, vai, vai. Golou, golou, golou. Pega, pega. Vamos, vamos, equipa. Vamos, equipa. É preciso acreditar. Vamo. Já estou a ver com ele mais fraco ali era o Orison Raiden. A equipa começou a jogar muito melhor. Vem da corte o Oberlin. Ah, caralho. Que sorte que os gays ganharam a 2ª bola. Vai, não deixa. Corta, 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 corta. Não, cruzei gol. Olha para isto. Ai, meu Deus. Eu quis ganhar ali um short. Isto não ressalto. Vamos, equipa. Pressão. Pressão. Vem. Falem pressão. Vamos pressionar, caralho. Vamos pressionar. Foda-se. Temos de ganhar a bola. Ai, assim não ganhamos a bola. Assim não ganhamos a bola. Vai, vai, Clássio. Vai, Clássio. Sem medo, Clássio. A equipa está toda, a equipa está toda furada. Vai em Foster. Foda-se. Não é o Foster. A equipa, em certas situações, está toda furada, meu. O que é que se passa com esta equipa? Vamos tirar a Lewis Cook. Vou meter o López. Quase ir por dois mais daqui a lado. Vê se a equipa reage com o López lá dentro. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. Reagir, caralho. Não custa nada. Não custa nadinha. Isto não custa nadinha, equipa. É só, é só, pim, pim, pim e lá dentro. Vamos lá, equipa. Isto não custa nada. Não sei porque eu me sinto que a equipa joga melhor com o Flexível. Sinto que a equipa faz mais com o Flexível. Com o fluido é preciso ter uma equipa muito, muito mais coesa. Do que a que temos neste momento. Ai, o López não conseguiu tirar a bola. Penalti. Vamos. Não tira a bola depois faz penalti. Vai ser o 4-1. Epá, estamos com uma onda de lesões muito forte no ataque. O nosso ataque sente-se. 4-1. Mas aqui o L mais fraco foi sem dúvida a nossa defesa. Não tenho dúvida nenhuma que a nossa defesa aqui ressentiu-se. Está o Duel 1, está tudo. Oh, eles os rematam sem convicção, sem garra. Não sei, não sei. Falta convicção, falta garra esta equipa. Já tive duas reuniões de equipa com a equipa. E pá, não levantam. Não levantam. Isto é, não quererem. Isto é, eles estão a fazer um mourinho aqui. Querem mandar o treinador. Não querem. Quando o treinador sai começam a jogar. É o que eu estou a ver. O que é que eu vou fazer aqui? Vai para a fisioterapia ou do L1 de... Sem sorte mas bem batido. Sem sorte, obrigado. Tudo que eles remataram foi golo. Logo no início. Como é que há de ser? Colher-me para isto pessoal. Olha-me que série. O que é isto? Nós nos últimos... Quantos jogos é que temos aqui? Isto nem dá para ver a seleção. Já temos três vitórias para ir nos últimos mil e vinte jogos. Isto é muito a mal. Isto é muito a mal. Se eu me tira liberado a criativa flexível. Já está fluida, não é? Já. A única diferença é mesmo a marcação. Eu não sei se mantenho o desarme agressivo ou não pessoal. O que é que me dizem? É, mas a equipa não está a jogar mal assim. Vamos manter o desarme agressivo. É. Vou apostar numa liberdade criativa que eles já estão habituados. Mas... Isto fluido... Eu fiz o teste. É pá. Sentir... Não é sentir a melhoria no futebol. Porque o futebol é quase o mesmo. A cena do fluido é ver-se mais envolvência do setor defensivo nas movimentos atacantes. E talvez até possa ser isso que matou o nosso jogo. Porque muito do futebol deles foi bolas nas costas. Bem pessoal. O próximo jogo vamos jogar contra... Vamos ao Lester ainda por cima. Um jogo fora. E... Isto está muito complicado. Muito complicado pessoal. Vamos então um jogo fora. Já voltamos. Estamos então de volta pessoal. Será que é desta? Eu estou a ficar... Lijado. Estou pá. Sério. Os resultados não estão a sair pessoal. É simples. Tática do Boa Vista. Tática base. Está a andar pessoal. Está aqui. Retirei o fluido e o desarmo agressivo. Eu estive a analisar novamente. Estive a fazer uma análise... Relativamente... A porcentagem de faltas amarelas e de desarmes conseguidos. E não vi melhorias. Não vi melhorias nenhumas. Por isso eu acho que só estávamos ali a ver mais faltas e mais amarelos. Curiosamente maior parte dos golos marcados por Kisopalas foram a origem de bola parada. Cantos livres. E não pode. Não pode acontecer pessoal. Estamos com uma equipa bastante abananada. Vou apostar no Charlie Austin no ataque. Ó pá. Shane Long já teve muitas oportunidades. Está outra vez a fraquejar. Precisa de dois, três joguinhos no banco. Para ver se começa a abrir. Pablo López vai ser titular aqui no nosso 11. Tenho muita esperança neste jogador. Ele ainda não pode ser tuturado. Mas tenho muita esperança neste Pablo López. E acho que está tudo. João Gomes... É dar tempo. João Gomes ainda se está a adaptar. A tática é vantagem pessoal. Já está fluida a tática. Com estas alterações. Já está fluidita. E estamos com muita ausência. Eu não tinha referido o Sadio Manei. O Sadio Manei foi para a Copa... Para a Cannes. Está a ser das nações africanas. Vai ser complicado pessoal. Estamos a passar uma má fase. O André Horto está retratado de lesão. Está aqui do L1. Agora o do L1 da nossa baixa. No Show 21. Nós não temos muitos extremos no Show 21. Temos muitos médios centros. Mas não temos muitos extremos. Vamos então avançar pessoal. Seja como for. Vamos lá a equipa. Não custa nada. Isto não custa nada. É só ganhar aqui a coisa. Vamos lá pessoal. Somos favoritos. Mostrem-me que somos capazes de meter o termo na série negativa. Vamos lá. Termo pessoal. Já chega pessoal. Não gozem mais que os adeptos. Vamos dar uma alegria bem cuque. Vamos lá equipa. Vamos lá equipa. Eu acredito nesta equipa. Eu tenho muita. Mas muita crença nesta equipa. Vamos lá. Eu acredito. Melhor reias. Ui. Eles tinham reias. Definitivo ou. 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 Empestado. Olha. Não deixa carregar. Não estava a deixar carregar. Uau. Definitivo. Comprar um reias ao porto. Quanto? Oito milhões. Hum. Resoluto. Vamos lá. Não podem perder a bola bem classe. Calma. Calma. Isso. Caralho. Olha para isto. Oh pá. Estão a brincar comigo. Não estão. Mais um golo destes. Epá. Isto não é tática nem é jogar mal. Isto é azar. Isto é azar ao mais alto nível. Fogo. O que é isto? Meu Deus. Eu tenho que ficar desolado. Meu. Mais um autogolo destes. Isto é deixar cada um. Isto é deixar qualquer um completamente desolado. Não há moral que aguente. É isto. Vai perder a bola. Ai meu Deus. Vamos. Equipa. Vamos. Compor equipa. Compor. Já está perdida a bola. Já está perdida a bola. A equipa está perdida. A equipa não se mexe. Fiz mais uma reunião de equipa. Não se mexe. 2-0. Mais um autogolo. Ai não foi. Mas que parecia. Ah pá. É assim. Isto não há moral que aguento. Eu nem vou me ter a controlar. Isto é só estar a abrir a caixa de pandora para os gajos. Eu nem quero ver o golo. Nem adianta. Foda-se meu. A moral cai logo com aquele autogolo. Ah pá. É estúpido meu. É estúpido. Estes autogolos são estúpidos. Já é para ir o terceiro ou o quarto desta época. Que marcámos. Ou no conjunto das duas épocas. Está mesmo. Impossível. Está a ficar impossível. Golo caralho. Vamos. Pega a bola. Vamos equipa. Vamos. Não desistir. Não desistir. Vamos lá. Não custa nada. Que grande alívio do Pablo Lopes. Que grande bola parada do Pablo. Não haja dúvida. Calma. Vamos ter calma equipa. Tanto espaço aí para o Andoni. Tanto espaço para o Andoni. Que opa. Oh Foster. Foda-se. A bola foi aba a tua figura. Caralho. Estás a brincar. E a nossa defesa está a meter água por todos os lados. Oh Pirocas. Aqui não percebi. O que é que ele quis aqui fazer. Falhou. E depois este ramato. Oh 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 oh. O Foster. Parece que tem pregos. Parece que está a pregar. Pai. Eu estou a ficar lixado meu. Três ramatos do Leicester. Três golos. É uma coisa incrível meu. Tudo que eles ramatam é golo. O que é que eu posso fazer aqui. Eu não sei o que é que eu posso fazer mais. É que isto é moral. Não é tática. É moral. A equipa está destruída. Eu não consigo pegar nela. Não há moral que aguente aqueles autogolos. Vamos equipa. Vai Austin. É que eu não tenho. Tenho poucas soluções ainda por cima. Calma Cedric. Isso. Venha. Vai. Vira isso. Vamos caralho. Isso. A equipa está paciente. Golou. Charlie Austin. Vamos pá. Vamos. Chegando a golo Charlie Austin. Sem ângulo o homem conseguiu meter a bola. Vamos equipa. Estou a gostar bastante da atitude da equipa com mentalidade normal. Está a jogar melhor do que com mentalidade de controlar. Fora. Canto para ele. Não vamos para outra vez de canto. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Que perigo. Que perigo. Meu deus. Bem. Há um jogador que estou aqui a ficar farto. Que não faz uma. Uma pientelha. Vai entrar o Xeno logo lá. Xeno. Vá. Quem não quer jogar não joga. Bertrand ali a bater os cantos. Bora lá Bertrand. É só trocar o. O modo de poder. É. Fica mesmo assim. Foda-se. Foda-se. Dei pelo modo. Nada ali. Vamos lá. Vamos lá equipa. Vamos lá equipa. Não custa nada. Não custa nada. Vamos lá. Temos de começar a atirar quem não está a jogar nada. Mais um canto para eles. Vamos. Não deixa. Não deixa. Vai. Isso. Vamos. Ganha a bola. Anda já aí. Anda já aí. Vira o jogo. Vira o jogo. Já esvirou. Mete Shane. Vai para Austin. Vai. Isso. Penalto. Ainda não é ainda. Oh pá. Foda-se pá. Desaproveitam lances de estes. Não pode desaproveitar. E agora está a estandone. Que é que é estandone. É um jeitozinho até. Equilibrado. Olhe. 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 Caralho. Quase que avalia para o Charlie Austin. Isto ainda mexe. Calma equipa. Calma. Calma Bertrand. Calma Bertrand. Que ele está a passar. Olha o Norton a passar. Bertrand do segundo posto. Já está. Opá. Merda dos cruzamentos ao segundo posto. Epá. Tenho que sofrer de tudo. Quatro remates à baliza. Quatro golos. É incrível. Eu não sei. Não controlo. É impossível controlar isto. Moral da equipa destruída. Não dá hipótese. Seja o Gomes. Mas vamos meter ao Berlim. Anda lá. Berlim. Faz maravilhas. E a minha última alteração. Epá. Não sei mesmo. Isto já não é tático. Isto é moral mesmo. Isto é de moral. Se fosse tático. Não estávamos a jogar como estávamos a jogar. Epá. É muita lesão. Estamos a ser fustigados por lesões. Precisava do Tiago Maia. Não tenho o Tiago Maia. E o Cedric está em baixo também. O Cedric não anda a fazer um caralho também. O Cedric apagou. Oh. Caralho. O Cedric apagou totalmente. Eu não consigo pessoal. Não adianta. Só espera não ser despedido enquanto esta vaga não parar. Quando acabamos ter as lesões e tivermos a equipa outra vez organizada. Aí sim. Vai já dar para começar a fazer alguma coisa. Enquanto isso não acabar vai ser complicado. Vai acabar. 4 a 2 com o Leicester. E eles não dominaram. Mais uma vez. Foda-se. Um autogolo daqueles tira qualquer moral. Quase que fazia pá. A defesa está macia meu. Está muito macia a defesa. Não pá. Podeste a ganhar a segunda bola. Caralho. Não. A equipa está macia. Ainda bom fazer o 5-2 eles. Já está. Quase que saia o autogolo. Meu Deus. Quase que saia o autogolo. Isto já é para acabar. Oh. Não acertam passos. Não acertam nada meu. Ai. Ai Jesus. Quase que faziam o 5 a 2 de libre. Final da partida. Opá. Eu não sei o que fazer pessoal. Não sei. Olhem para as estatísticas. Não houve dominância dos gajos. Não houve. Não houve. Eles tiveram os nossos mais perigosos. Mas também. Tudo protagonizado pela. Pela displicência da nossa equipa. É que nem foram eles. O primeiro gol é a nossa equipa. O João Gomes. Leicester feliz. Isto não é feliz. É Leicester. Leitado. Pisado. A sério meu. 8 jogos sem ganhar. E a direção já vai nos começar a dar na cabeça. Vai vai. Vai vai pessoal. Deixem-me ver. Agora temos aqui. Opa. Este jogo é muito importante. O Burnley. Temos que ganhar o Burnley. Se não ganhamos o Burnley. Está tudo fudido. Está tudo lixado mesmo pessoal. O que é que se passa aqui mais. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Opa. Olhem para isto. Olhem para o nosso ataque. Totalmente fustigado. E no sub-21. Só temos soluções para ele já para médios ofensivos. Está de que está alusinado quanto tempo. Um ou quatro dias. Vai regressar também. Deixem-me só dar aqui uma olhada lá aqui nos olhos. Para ver o que é que temos aqui. Já foi para o Dortmund. Fogo. Este homem está a assumir bem. Foi para o Bordeus. E agora foi para o Dortmund. Está a mover-se bem o homem. O que é que nós temos aqui de extremos. Temos o Ponce que não interessa. O Drago Beach está no Benfica. O A aqui. Está no Arsenal. Delgadilho. O problema do Delgadilho é que ele não vai ter a licença. Deixem-me só ver. Comunitários. O que é que nós temos aqui de comunitários. Epá. Vamos ter que reforçar aqui as extremas. Poxman. Este aqui é meio centro. Precisava de extremos. Federico Puzzi. Não é bem de espiga. Alexander Hamling. Já foi para o PSG o gajo. Já está no PSG o Hamling. LOL. E baratinho. Baratinho não foi? Jesus 1.900. Desaproveitei este homem. Já estava aqui há muito tempo. E eu não liguei. Pau. Oliver Burke. Burke. Burke vai para o West Ham. Foi. Burke no West Ham. João de Kevin Augustine do PSG. Não é assim quem de espiga. Isto não é. É. Bem pessoal. Eu estou aqui. É. Vou ter que dar aqui uma olhada a ela com mais detalhe. Olha. Temos o Shant Silva. Olha. Shant Silva. Não é. Tático. O problema. Neste momento é moral. E eu não estou a conseguir neste momento levantar a moral. Está muito difícil levantar aqui a moral da equipa pessoal. Espero que tenham gostado. Portem-se bem. E fui. Tchau.